Fala pessoal, sou o Bob Marques, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então mais um episódio aqui também do Pokémon GO Que a gente tá jogando, fazendo, aprendendo a jogar Eu joguei mais um dia, já consegui subir dois levels, eu tava no episódio anterior no level 5 E a gente já chegou então agora no level 7 Eu sou do time azul, o Místico E a gente está com os seguintes Pokémons Eu tenho 3, 6, 9, 9 ovos Tem 3 chocando, que ele só vai funcionar quando eu começar a andar novamente Então provavelmente acho que amanhã eu resolvo isso aqui também Então acho que amanhã eu já consigo chocar mais uns 3 E dos Pokémons sem ser dos ovos que a gente captura A gente já tá com bastante Eu tenho esse Pinsir de 210 O Kingler de 181 E o Monkey de 154 A gente vai ter também o Golden de 146 O X-Coach de 138 E o Paras de 110 Aí já começam a vir os mais fraquinhos Esses 6 primeiros são os mais fortes que eu consegui Aí a gente já vai ter a Starry de 109 O Crab de 98 Esse Crab aqui até que tá fortinho O Dudo de 93 O Grimmer de 92 Essa Golden de 91 Aqui mais um repetido A Horse de 90 Esse Paras fraquinho repetido Provavelmente eu vou vender ele Eu vou transferir ele pro O Professor Carvalho Pra ele transformar ele em doce E eu poder evoluir o de lá de cima O Sparrow de 81 Aqui eu vi o Ratata de 65 A Horse de 74 Zubat de 63 Eu consegui nos ovos Esse Growlite de 58 E esse de 52 Zubat tá aparecendo até que bastante aqui Pra mim Apareceu uma Eccans hoje Mas eu não consegui pegar No finzinho do dia ela apareceu Mas meu, não deu pra eu pegar Essa Eevee Eu vou transformar lá no da água Depois eu preciso ver como faz Pra eu conseguir transformar ela Eu sei que é só colocar o começo do nome O nome dele, do Pokémon mesmo Que quando você chocar ele já vira ele Mas eu preciso ver qual é o nome dele certinho ainda Pra eu poder jogar aqui Que eu não lembro de cabeça A gente vai ter O Caterpie O Poliwag A gente vai ter também aqui Esses outros aqui São todos repetidos E levels bem baixos Que a gente tem que pegar Só pra gente poder fazer os doces Eu peguei a evolução do Powerware Lá de cima aqui Foi o Esse daqui de baixo Mas ele não tá tão forte Quanto aquele lá de cima Por incrível que pareça Esse Widow daqui também tá fraquíssimo Esse Venonite também O meu Squirtle é level 13 Meu Bubassar é level 12 Coitado Falta só o Pikachu E o Charmander Pra fazer Os quatro principais Daqui a pouco ele vem Então quando você vai escolher o seu primeiro Não precisa você ficar grilado Você putz Eu peguei o Sei lá O Charizard Eu queria o Squirtle Porque ao decorrer do game Que você vai jogando Você vai pegar todos Você vai pegar o Squirtle O Bubassar O Charmander E o Pikachu Todos eles vão aparecer pra você Lógico que não vai aparecer rápido Mas todos eles vão aparecer Então pode ficar tranquilo aí Que quem não pegou Pegou o Pokémon errado Vocês vão conseguir pegar eles novamente Eles vão aparecer pra vocês Esses foram então os nossos Pokémons Até agora Lembrando que a gente tá no level 7 De Pokémon diferente Eu estou com 28 28 tipos De Pokémons diferentes A gente já tem Bacana A gente tá com uma quantidade Até que legal E daqui dos nossos itens A gente tem Pozion A gente tem 54 Revive 44 Incenso Pra você jogar e vir Mais Pokémons pra perto de você A gente tem 4 Pokébolas Eu tô com 210 Aí vocês vão perguntar O que você tá com tanta Pokébola? Porque quando eu vou e volto de ônibus Eu sempre passo Pra aqueles Poké Center E quando eu passo ali Eu só Aperto ali Já roda a roleta E eu já ganho As Pokébolas Eu acredito que Eu só vou ter a opção De pegar a fruta A Pokébola Ultra E as outras Pokébolas Que são mais fortes Depois que eu dominar Um estádio Eu preciso achar um estádio Pra eu poder combater E tentar dominar E assim que eu conseguir dominar Eu provavelmente Eles vão disponibilizar O item De eu poder usar As Pokébolas Diferentes E o doce Pra quando vem Os Pokémons mais fortes Onde eles não se entregam facilmente A nossa Pokébola branquinha Com preta normal Tá? Então pode ficar tranquilo aí Que Com relação a isso também Eu vou sempre estar atualizando Vocês Vocês podem ver aqui no mapa Alguém soltou Um Um censo ali embaixo Uma essência ali Já tá tudo rosa Então soltaram aqui Na avenida principal Da minha rua Aqui descendo a escadão Aqui tem uma avenida principal Soltaram lá E do lado do meu trabalho Tem um shopping O pessoal tava soltando O essêncio lá direto Então Todas as vezes que eu desci Eu consegui capturar Uns Dez Doze Pokémons ali embaixo Então também Ajudou bastante Eu consegui uma Até com uma quantidade legal Só hoje Eu consegui Cara Praticamente uns Nada nada Uns 30 36 Pokémons Então galera Esse foi mais um episódio Repostando pra vocês O leve que a gente tá E quais itens A gente já conseguiu aqui No Pokémon GO Quem gostou Deixa aquele gostei Comenta Compartilha E se você ainda Não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Pra ajudar O crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos Valeu E Até mais Parabéns 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 Parabéns